Música O Votinho está chegando de viagem de Belo Horizonte para São Paulo Saí de lá às 10h30 da noite. 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 Rio São Paulo. É? Opa! Opa! São Paulo, Rio. São Paulo, Rio. Opa! 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 Se inscreva no canal. 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 Rio para São Paulo. São Paulo, Valência e oito horas. E foi de Florianópolis para São Paulo. De Belo Horizonte para São Paulo. Via Pouso Legre. E aí? Nada? Ah, mas um tapé virinho que está vindo ali. E aí? E aí? E aí o cometa parou o trânsito. De Belo Horizonte para São Paulo. E aí? E aí? São Paulo, a volta redonda. E aí? 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 a genteپ... E aí? Susano. Metropolitano. E ta peberinha! E aí? E aí? Chegou de viagem Galadares para São Paulo? Não entendi Enfim 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 Vamos ver Não doido O que? Estou aqui? Mais Como é que eu gravaço? Dai! Alguém! Opa! Beleza? Olha o G8 da Águia Branca Cabe frio! São Paulo para cabe frio Nenhum Rápido Federal chegando de viagem De Goina para São Paulo Opa! Chuga de viagem da Águia Branca Daí do Águia Branca Opa! 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 Boa noite E São Paulo para Não deu para entender o nome São Paulo Rio Regão de Hora São Paulo para Angelo dos Reis São Paulo Rio Amém Criedade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto